Aquelas modificações que constam da emenda aglutinativa assinada pelos líderes da base, que excluem do texto tudo o que diz respeito ao trabalhador rural, que excluem do texto tudo o que diz respeito à BPC, que excluem do texto tudo o que modifica a questão da idade mínima de 25 para 15 anos, serão absorvidas na nossa relatoria. Isso quer dizer que nós iniciaremos aqui, em fevereiro, um debate em cima de um texto que tem essas profundas modificações. E isso servirá também para que, ao longo dessa nossa ausência aqui de Brasília, ao longo desse recesso de um mês, ao longo desse recesso nós teremos todas as condições de conversar com os parlamentares que, de boa fé, queiram discutir a Previdência Social e que não estejam apenas preocupados com o oba-oba eleitoreiro e mostrar que esta PEC busca, justamente, acabar com o privilégio. E isso é muito importante, porque, ao longo dessa semana, eu tive a oportunidade de me encontrar aqui na Câmara com alguns parlamentares que diziam, olha, eu não posso votar porque ainda consta lá o negócio do trabalhador rural. Parece uma coisa meia óbvia, mas é verdade. Ainda existe muita gente que, e eu compreendo essa realidade, porque a Câmara é uma casa múltipla em assuntos e atividades, e muitas vezes o deputado está focado em uma questão e menos focado em outra, mas o fato é que esse desconhecimento ainda persiste. E a compreensão que nós temos, nós, quando eu falo, o governo, a base do governo, é que o tempo, nesse aspecto, milita a nosso favor, no sentido em que possamos levar ao conhecimento dos parlamentares e das pessoas, de uma maneira geral, que a PEC, ela atinge exclusivamente a setores privilegiados e que, portanto, temos que mudar esta realidade. Deputado, teve alguma falha de comunicação aí? Porque tanto o senhor quanto o presidente disseram claramente que seria lido, que, inclusive, por isso, o assunto estaria na pauta da casa, para que fosse levado... Não, resolvemos não botar na pauta da casa. E, de repente, não estava na pauta. Resolvemos não botar na pauta da casa por uma questão muito simples. Hoje nós temos um quórum muito baixo na casa. E não é razoável que o tema mais importante dessa legislatura seja incluído na pauta em um dia em que temos uma sessão um tanto esvaziada. Vocês viram, pelo próprio plenário, pela quantidade de deputados que estavam no plenário, que nós temos um dia, hoje, aqui, já bastante esvaziado. Porque ontem foi votado o orçamento, hoje é uma quinta-feira, já estamos próximos do fim do ano e tivemos um plenário esvaziado. Então, achamos que não seria conveniente, poderia parecer que estávamos colocando esse projeto em um dia esvaziado com o propósito de evitar a discussão, o que não é o caso. Pelo contrário, eu farei questão de subir à tribuna quantas vezes for necessário para dirimir qualquer dúvida. E desafio a quem quer que seja, que venha a dizer que esse projeto tira direito de quem tem menos. Relator, não contraria um pouco esse discurso de combate ao privilégio? Você já tem uma negociação para favorecer os servidores públicos? Não tem nenhuma negociação para favorecer os servidores públicos. Nós tínhamos feito uma proposta para os servidores públicos, além do que foi dado na nossa PEC, na época da votação do nosso parecer. Os servidores públicos não aceitaram a proposta e agora estamos devolvendo essa mesma proposta. Não se trata de dar mais ou de dar menos. Nós temos que agir com justiça. Ao meu ver, a justiça é que se algumas categorias, praticamente não, exceto os servidores públicos que entraram antes de 2003, todos têm direito a uma regra de transição, não há por que excluir uma parcela de pessoas dessa regra de transição. A gente está pregando uma isonomia. E essa isonomia tem que ser praticada com a lei vazia de transição. Qual é a proposta? O senhor já disse, incluímos na regra de transição. Mas seria como? Aquela proposta de 50%? O senhor disse que está devolvendo a proposta. Então, isso aí, se vai ser 50% ou percentual, mas o que vai ser, seja lá qual for o pedágio, o que vai valer como regra de transição, eu posso garantir ao senhor. Não será nada diferente, absolutamente nada diferente, da regra de transição em idade e tempo que já está no parecer que foi aprovado na comissão. Isso não vai mudar. Por que esse grupo estava sem regra de transição? Por conta de havermos feito uma proposta para eles, a grande parte não aceitou. E aí nós tiramos a proposta e jogou, e eles entraram no dia do relatório, já que não houve um acordo, sem regra de transição. 50% mais 60 anos, era aquela? Só para eu lembrar. Olha, é um retrospecto que eu já não me recordo mais. O fato é que isso não contribui mais com o debate. Nós estamos agora tentando criar uma regra que inclua esse pessoal de antes de 2003 numa regra de transição. Então está sendo negociado isso. Essas pessoas que entraram antes de 2003, elas já têm um grande favorecimento da integralidade, que é a paridade. Quer dizer, mesmo que a reforma diminui benefícios, a integralidade e a paridade são, de fato, benefícios enormes. Mas é importante que se diga que não são benefícios fora da lei. Isso é um direito que foi dado, que foi mantido na reforma que o presidente Lula fez, que o presidente Fernando Henrique fez em 94, depois o que o presidente Lula fez em 2003, depois o que a presidente Dilma fez em 2013. Todas as reformas mantiveram esse direito lá de trás. mudaram de 2003 para frente, no sentido que diziam o seguinte, olha, quem entrar a partir de 2003 não tem mais direito à integralidade e à paridade. Mas isso não é ilegal. Isso não prejudica o que vocês estão combatendo privilégios? Bom, estamos combatendo privilégios. Nós estamos acabando, de uma vez por todas, com a possibilidade das pessoas ganharem de maneira diferente, estamos combatendo privilégios, claro que estamos. Eles não comparam antes ou por que não comparam? É um processo de negociação. O presidente Rodrigo Maia está no centro desse debate e nós vamos avançar e conversar. Afinal de contas, o processo dessa PEC, ele vai envolver. Vocês têm alguma dúvida, por exemplo, que quando essa PEC for para a votação, cada partido não vai apresentar os seus aspectos destaques? Destaques que vão, certamente, contrariar profundamente o parecido. O plenário, ao fim, é o cabo que vai decidir. Então, vamos tocando para a frente.